Estamos num país que ninguém sabe nada, nada, nada. Explica para esse público o que era o Pasquim dos anos 70. Pois é. Na verdade, o Pasquim foi um jornal consentido. Quer dizer, a ditadura fingia que a gente não era perigoso, mas a gente era para uma válvula de escape. Alguém tem que respirar. Se a gente fecha demais, fica insuportável. Então, a gente foi levando. Agora, a gente era meio desabrido mesmo, quer dizer, então era o negócio de falar mal da ditadura e denunciar a falta de liberdade de expressão. E com isso a gente fez um sucesso muito grande, porque a gente tinha um motivo que era comum. O mundo todo, o Brasil inteiro sabia que não tinha liberdade de imprensa e que a gente estava lutando ali, quer dizer, até o momento em que a direita, que achava que a gente estava passando dos limites, começou a botar bomba nas bancas. Se você vende o Pasquim, explodiu a sua banca. Explodiram cinco ou seis bancas pelo Brasil, o Pasquim acabou. Acabou, mas eu, pessoalmente, quer dizer, acho que o cartunista, o caricaturista, desde que se inventou a imprensa, ele é o cara que vai na gávea do navio, é o que vê terra primeiro. Sabe como diz o Milô falando? O Gustavo Milô mais uma vez. Quer dizer, quando o homem chegou à Lua, o cartunista já tinha chegado há 200 anos, já tinha piada de marciano, já tinha todos os cartuns sobre conquista do espaço. A gente chega sempre na frente. A ideia que os jovens dos anos 70 faziam, do pessoal do Pasquim, é que vocês todos comiam todas as mulheres. Não era muito longe, na verdade. Não era muito longe. Invejável, não é? Essa alegria também nós temos. Viver bem é a melhor vingança. Prestígio ou boa morte? Não, respeito. Prestígio, não. Eu queria, o sonho da minha vida é que me respeitem, respeitem o meu trabalho na medida que eu gosto dele, quer dizer. Às vezes, eu podia ter dado mais um pouquinho de valor a isso aqui, porque não estão dando o valor que eu queria que desse, quer dizer. Esse tipo de coisa.